Boa noite! Tudo bom? Como é que vocês estão? Quem é que já tá de férias aí, né? De recesso, de Natal, Ano Novo? Ah, por aqui a gente ainda não está, né? Mas vocês sabem que a gente faz as coisas aqui sempre, sim, com muito amor, com muito carinho, é tão bom, né? E eu já tô vendo um monte de gente querida aí que já entrou, que legal! Boa noite, pessoal! Olha, hoje eu tenho uma surpresa assim incrível pra vocês, vocês vão conhecer alguém fantástico, tá? Que é o Tony Martinez. O Tony, ele é, eu brinco com ele, falo que ele é um mago, né? Porque eu soube, através de uma outra aluna minha, o Tony também é meu aluno, ele tá na turma 10, a turma que tá ativa agora, já tá meio que em compasso, assim, de chegar no final do curso. Mas eu tenho uma outra aluna, a Jane, a Jane mora em Nova York, ela foi minha aluna na turma, eu falo assim, é minha aluna, é minha aluna, mas tem gente que já fez o curso, já se formou, já tá fazendo mapas, mas o coração da professora continua sendo aluno, né? A Jane mora em Nova York, ela é muito amiga do Tony e foi através da Jane que eu conheci, eu conheci e ele veio ser meu aluno agora na turma 10, né? E o Tony é um cara, assim, muito incrível, porque quando eu perguntei o que ele fazia como terapeuta, eu fiquei assim, falei, nossa, pena que campo grande, gente, onde o Tony mora é muito longe pra mim, senão eu ia lá, né? Pra ele fazer aquele alinhamento energético, porque ele trabalha com medicina chinesa, com acupuntura, com aurículo e reiki e várias coisas assim que eu, particularmente, amo de paixão, né? Mas o Tony também é, além de estar quase se tornando um numerólogo, né? Cabalista, o Tony também é astrólogo e eu achei isso incrível, né? Porque eu acho que no final das contas a numerologia e a astrologia, elas casam muito bem, né? Embora sejam ciências diferentes, né? E eu vou, daqui a pouquinho, chamar. Olha, o Tony já tá aí, boa noite, galera, né? Gente, só pra falar do nosso assunto de hoje, meu e do Tony, a gente vai falar sobre astrologia no ano de 2020, tá? Muita coisa bacana. Então, se você conhece alguém aí que também gosta do assunto, já manda aquele direct pra pessoa, chama ela pra cá, tira um print da gente, põe aí no seu stories, fala, olha, o planeta regente de 2020, o que que vem por aí e tal? E a gente agradece, né? Então, vamos lá. Vou pedir pro Tony entrar nessas duas caretinhas que tem aqui embaixo, Tony, faz uma solicitação pra você falar comigo e daí eu já te ponho aqui dentro, tá? Então, gente, lembrando vocês que eu não sou astróloga, né? Eu sou numeróloga e sou uma grande fã de astrologia, uma estudiosa mesmo, pesquisadora, tenho amigos que são astrólogos, né? Tenho pessoas assim que eu admiro muito, como o Dimitri Camiloto, como a Solange Bassi e outros, outros terapeutas que a gente segue e a gente tem uma admiração tão grande, né? Pois é, Tony, você já fez a sua solicitação pra gente conversar aqui? Deixa eu dar uma olhadinha se você já fez. Ah, ele já fez sim. Deixa eu ver se o Tony entra aqui. De boas! Enquanto isso, eu vou falando boa noite pra galera. Oi, Sharon! Tudo bem com você? Ele entrou! Apoiando aqui, Tony! Tudo bem? Tudo bem, minha querida? Como é que você tá? Ah, melhor agora, né? Claro que ia dar tudo certo, né? Com essa live. Juta, a bruxinha daqui, com o mago daí, nossa! Verdade! Que gratidão pela oportunidade, pelo carinho. É por tudo. Tô muito feliz, gente. Olha, pra mago falta muito ainda, né? É uma vida de estudos, né? A gratidão é minha, Tony, viu? Cada um de vocês que vem pra fazer o nosso curso, né? De formação, vocês não sabem, mas a gente cria um elo, assim, tão forte que... Gente, eu posso dizer pra você hoje, Tony, que, assim, os meus melhores amigos, no sentido de pessoas com quem eu convivo todo dia, toda hora, você sabe que foram meus alunos? Incrível, né? Porque hoje eles estão na minha equipe, eles estão na mentoria, que é o pessoal que eu tô toda hora conversando. Enfim, todo dia tem alguém que escreve alguma coisinha. Então, assim, a gente tem uma proximidade muito grande, né? E eu tô muito feliz por hoje poder compartilhar essa live com você, que é meu aluno, que é uma pessoa tão rica de energia, né? Tem muito fã aí, hein, Tony? Eu tô vendo os coraçõezinhos aí. São os fofos, né? Os nossos companheiros de jornada, de estudo, de aprendizado, né? E a gente tem uma missão, né, Vanice? De trazer esclarecimento. Mas é muito forte de ser querido, não é? Sim, sim. É muito gostoso. Então, eu tava falando, Tony, assim, que eu não sou astróloga, mas é um assunto que eu sempre amei, né? Desde adolescente, eu gosto muito, pesquiso bastante. E aí eu dei meus pitacos, né? Nesse workshop de final de ano, falando do que a astrologia vai trazer pra gente agora em 2020. Então, eu quero que você me ajude hoje a contar para os nossos seguidores daqui um pouco desse ano, né? E eu já vou até dar um início aqui falando de algo que eu falei lá no meu evento ao vivo, também na versão gravada do workshop do 2020, como será? Que, assim, nós comemoramos agora, assim, universalmente, né? A entrada do novo ano é uma coisa natural, né? Todo mundo comemora, vai pra praia de branco, tal, tal, tal. Eu também faço isso, acredito que você também. Mas, na verdade, os astrólogos sempre falam isso. Gente, o início do ano de verdade, energeticamente, é no dia 20 de março, agora, né? Em 2020, que começa, de fato, o ano novo astrológico. Olha, Tony, eu não sei você, mas eu acho uma delícia isso, porque toda vez que tem algum ano novo, eu comemoro tudo de novo. Em janeiro vai ter o ano novo chinês, né? Depois, em março, tem o ano novo de verdade, o ano novo astrológico, né? E com isso, a gente vai celebrando, né? Vai entrando sempre nessas egrégoras, né? Então, e olha, eu tô, assim, bem feliz, mas fiquei, assim, bastante intrigada com a composição, a formatação numerológica do próximo ano novo, que é o 20 do 3, de 2020. Ou seja, nós teremos 3, 20, né? Três vezes o número 20. Isso te fala alguma coisa, Tony? Então, fala. Inclusive, com a mentoria do meu mestre também, querido, né? Em astrologia. Uma pessoa que já tá comigo há bastante tempo na caminhada, quem eu devo todo saber, que ele, né? Na maestria dele. Vamos mandar um beijo pra ele. Ah, é o professor Adalberto Pessoa. Ele é youtuber também. Fantástico. Fala que nós nos encontramos, né? No meu momento, o meu mestre apareceu. E estamos aí juntos até hoje. E, inclusive, a gente debatendo durante as aulas, eu falando alguma coisa da numerologia cabalística, nós chegamos a uma conclusão muito interessante, né? Que é justamente esse aspecto do espelhamento. Meu Deus, como complementa, como o diálogo da astrologia cabalística e da numerologia cabalística, perdão, com a astrologia, se complementam. Existe uma harmonia muito grande ali, né? E, então, esse 2020, presentão aí, né? A gente tem ele no tarô, né? Que é algo, realmente, eu vejo como uma função agora, Vanice, trazendo um pouquinho pra astrologia, tá? A gente fazer um casamento, assim. Que é o ano do sol, né? Então, o que que o sol, na verdade, representa? Você viu quando que eu vim pro nosso encontro hoje, ó? Sol, sal, três coisas que eu amo. Maravilhosa, tá super solar, tá brilhando, amiga. Então, e o sol, ele é, ele tem uma presença muito marcante no sentido de levar a luz, né? A luz, a vida, ele é o grande revelador. Com relação a essas revelações que o sol está prometendo aí, realmente, já precisa de safogo, né? Nesse ano não vai ser brincadeira, não. Não, não. Sério. É. Eu estive dando uma olhada pra falar bem a verdade, Vanice. Eu não tinha, antes de ter falado contigo, tido tempo e oportunidade, realmente, pra sentar e pra fazer a impressão, tá? E as anotações, os estudos. Que fantástico! Isso. Então, hoje eu tirei um tempinho, falei, não, vou imprimir e vou dar uma namorada. E, Antônio, se você quiser, depois da live, você tira uma foto, você posta no teu stories e me marca, que aí a gente compartilha com as nossas duas audiências. O pessoal vai amar. Gente, fala aí, fala um sim agora, se vocês querem ver, né? Eu tô lá, é um mapa, é um mapinha, é isso? Dos planetas? É um mapinha, é um mapinha, é isso. Aí vai aparecer aquela conjunção em Capricórnio. Isso. Ah, e conjunção comentada essa, né? Eu fiquei de cabelo em pé quando eu olhei pra essa conjunção. Falei, minha Nossa Senhora. Mas, assim, por onde a gente pode começar? Sim, sim, sim. Olha aí. É, olha só. A gente tá fazendo o maior sucesso aí, Tony. Ai, que maravilha, gente. Gratidão a vocês, lindos. Então, gente, eu acho assim, de uma forma mais didática, Vanessa, vamos começar falando um pouquinho sobre o Sol em si. Vamos. Então, o Sol, ele é, vamos dizer, o grande astro rei, né? Que reina soberano aqui nesse universo lindo. Então, assim, as palavras-chave que a gente pode identificar o Sol, né? São todas muito fortes. Por exemplo, a luz, a vida, né? É o grande doador de vida. As riquezas. Então, o Sol é muito bom nesse sentido, né? Tanto que o metal associado a ele é o ouro, né? O dourado. O Sol é a alegria, o Sol é a nossa criança interior, aquela que jamais deve morrer, né? Eu falo que eu tenho 47 anos, mas eu me sinto uma eterna criança e adoro essa criança eterna que eu tenho, né? Tô imaginando a Érica falando, eu também. Ela tem a mesma idade que você. É, olha, querida. Então, e eu sou leonino, pra melhorar ainda, né? Uau! Sou de leão. Então, o Sol, ele vem falar disso. Ele vem falar de poder. Ele representa as pessoas poderosas, né? Os reis, as famílias nobres, os presidentes, as pessoas de grande elevação. Não necessariamente a gente falando de poder e hierarquias, né? Pra algumas situações, eu não vou entrar em política aqui no momento, não venha ao caso, né? Mas o Sol realmente, como você pontuou, ele revela. Ele revela o que ele tem que revelar, que é a verdade. Então, como a gente tá iniciando esse ano astrológico, do dia 20 de março, é interessante que existe o período de ilunação envolvida nisso, que é o passeio que as fases da luz fazem. E nós estamos justamente na ilunação da lua minguante. Como é que a gente pode aproveitar isso lá na entrada do novo mundo? Olhar pra dentro. Olha pra dentro de si, né? Essa condição da lua minguante é a condição de a gente poder se interiorizar. Botar a luz dentro da gente, né? Então vamos fazer aí uma revisão, uma reconexão com o nosso Sol interno. Vamos ver com muita honestidade, com muita verdade, por mais que doa, muitas vezes, né? Esse processo de autoconhecimento. Então, palavra-chave, autoconhecimento. Observe-se, anote o que pode melhorar. Eu tenho uma premissa. Eu costumo falar com os meus pacientes, que eu sou psicólogo clínico também, né? Então, chegando no finalzinho do ano, eu pergunto pra ele assim, eu falo, olha, como astrólogo, normalmente você ouviria algo assim. Como foi 2019 pra você? As pessoas sempre esperam como o ano vai ser. Então, assim, numa postura muito passiva, muitas vezes. Esperando que algo venha até nós. Não. Então, eu sempre coloco a seguinte forma. Como é que você foi pra 2019? Como é que você deseja ser e estar pra 2020? Porque já tá entrando aí, né, Vanille? Você tá batendo na nossa conta, né? É. E a gente tem uma condição de Marte, o deus da guerra, o deus da luta, da batalha, da coragem, né? Que vai passar o bastão pro nosso querido Apolo, né? Pro nosso rei do céu. E o sol, ele pede muito isso. Honestidade. Sejamos honestos. Né? Então, a gente junta essa viagem interior pra se conhecer melhor, se avaliar, sabe? E tomar atitude. Tomar, ter atitude. Né? Usar esse poder, né? Jogar ele pra ação. Exatamente. Então, o sol é isso. O sol são os filhos. No mapa de uma pessoa, ele representa... Outra coisa interessante. A gente tem o mapa que a gente precisa, né? Claro. Tem isso. Nem sempre é o mapa que a gente gostaria de ter. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, meu mapa é tão zicado. Né? Tem gente que fala, ah, não gostei do meu mapa. Fala, olha, amor, existe a reencarnação. Existem outras vidas. Mas o mapa nos conta isso também, né? Então, eu vejo que... A gente tem o mapa de acordo com a nossa história espiritual. Não é? Então, o mapa astral é isso. Ele vai contar a nossa história. Missão de vida também tá ali. Né? Da onde viemos? Quais são as nossas bases? A nossa família? O nosso lar? Os nossos valores? As nossas associações? Associações, tá tudo ali, é bonitinho. Né? E, realmente, o que eu mais me apaixonei pela numerologia cabalística, Vanessa, eu vou te contar. É que a astrologia, muitas vezes... Agora, ai, quem for astrólogo, né? Vai me apertar pelo pescoço. Tem uma leitura muito determinista. As coisas são assim e pronto. Né? Então, assim, eu debatendo com outros astrólogos, amigos também, eu sou totalmente polêmico, né? Vocês já viram, estão vendo aí, que eu sou muito pensadora. Eu gosto muito de questionar. Eu falo, gente, mas o determinismo, ele quebra o padrão do livre-arbítrio. Sim. De alguma forma. Né? E nós temos, poxa vida, tudo isso pra poder aprender, pra poder superar. Né? Então, só isso. É brilho, é vida. Ele tá trazendo isso pra gente também. Como é que eu sei, por exemplo, outra forma de aproveitar o sol. Onde é que o teu sol tá no teu mapa? Natal. Né? Qual casa que ele tá ali? Ele escolheu pra fazer a morada dele. Nós temos 12 casas, 12 setores da vida. Né? Então, onde ele tá, ele vai trazer o quê? Força, entusiasmo, confiança. O que eu preciso desenvolver. O signo da gente também tem isso. A gente vem em determinado signo para desenvolver as habilidades e as virtudes. E lidar também com o lado sombra daquele signo. Sim. Opa! Eu sei disso. E nós temos aí o sol realmente, né? Nessa época de março, vai estar lá no comecinho de Ares. Mas tem algumas coisas interessantes, viu, Vanice? Que, deixa eu achar aqui, porque eu fiz várias impressões de lunações, inclusive. Que legal. Deixa eu ver aqui. Ok. Vou até aproveitar, enquanto você tá procurando aí, pra falar uma coisinha a respeito desse determinismo, né? Da astrologia. Eu também, eu também, Tony. Eu acho, assim, que tanto a astrologia quanto a numerologia, elas têm uma função, assim, divina. Que é de apresentar a pessoa pra ela própria, né? Eu já vi muita gente aqui nessa mesa, onde eu tô falando com você, onde eu fazia meus atendimentos presenciais, chorar e falar assim, nossa, como assim? Eu falo, poxa, mas eu tô mostrando você pra você, né? E só agora você tá enxergando isso, né? Então, eu acho que isso é uma grande coisa, mas a numerologia também me conquistou por essa possibilidade de poder mexer em alguma coisa, né? E entendedores entenderão. Eu sei que tem um monte de gente aqui que faz curso comigo, que já fez curso comigo. A gente tem uma oportunidade na numerologia cabalística de fazer uma intervenção, né? Criando um nome de realização pra aquela pessoa. Alguma coisa, evidentemente, muito, muito, muito próxima do que ela trouxe no seu nome, né? Na verdade, as pessoas ficam preocupadas, mas eu vou mudar de nome? Não, 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 é o seu nome, só que ele vai estar harmonizado, né? E eu vou te contar também como é que você vai conviver melhor com os teus números. Que eu acho que é o que o astrólogo faz também. Porque na medida em que ele dá consciência, né, pro seu consulente, ele tá dando as ferramentas certas. Assim, olha, filho, você tem, sei lá, Marte na casa tal, né? Viva bem com isso. Viva da melhor forma possível com a realidade que você tem, né? Então, eu acho que também é uma coisa maravilhosa, sem dúvida, né? Mas eu concordo com você também. Gosto dessa pegada da numerologia cabalística. Porque pra mim foi uma coisa muito importante também, na minha vida, né? Por ter podido... E uma coisa que... Sim, sim. Pra mim, eu falo, né? Você sabe, né, Vanice? Eu conheci a numerologia cabalística através de uma aluna sua, a Jane Lacerda. Sim. Uma linda. Foi um encontro maravilhoso presencial quando ela esteve aqui na minha cidade. Porque ela tem família por aqui, né? Eu sei. Então, assim... E ela resgatou isso em mim. Esse interesse, essa busca. Eu acredito que tudo vem no momento certo pra gente, né? É, com certeza. E ela fez um trabalho maravilhoso. Ela fez o mapa pra mim. De uma forma muito linda. Aquela é um ser humano lindo, né? Olha, ela não cobrou um centavo. Um centavo. Então, a gente faz umas trocas muito interessantes. Periodicamente, estou com ela. Tipo, toda segunda-feira, deu X horário, a gente troca figurinhas. Que legal. Então, a pessoa aqui, eu tenho um amor, uma gratidão muito grande. Mas, voltando lá, Vanice. O que me chamou a atenção do sol é um aspecto. Esse solzinho aqui, ó, do dia 20 do 3 de 2020, tá? Desse mapinha. É que ele faz a quadratura. Já vou falar rapidinho, de forma bem simples, o que é isso. Com o nó do norte. E o que... Ele estando em Ares e o nó do norte estando em Câncer. Tá? Toda quadratura é um aspecto tenso que nos chama a atenção. São os desafios, são os obstáculos, tá? Mas que tem uma função muito importante, nos faz crescer. O que a gente traduz dessa falácia toda, né? Som em quadratura com o nó do norte, lá em Câncer. O nó do norte, ele sempre vai representar pra gente uma direção, um caminho. Tá? Galera, se vocês conseguirem premer o mapa de vocês aí depois, né? Tem muito aplicativo que faz isso de graça, né, Manice? Sim. O caminho que vocês vão percorrer na vida, procura o nó do norte. Procura o nó do norte. E o que que é esse sol? Esse nó do norte em Câncer, ele pede, ele orienta, né? Pra todo esse ano regido pelo sol. Como a gente tem muitas questões em Capricórnio, em Capricórnio, que é um signo de terra, é um signo combativo, porque ele também possui Marte, né? É muito a busca incansável pelo poder, pelo dinheiro também, pelas conquistas materiais. Mas esse nó do norte, ele pede o seguinte, tudo bem, é válido, se mexam, sejam práticos. Essa conjunção toda em Capricórnio tá dizendo isso também. Eu vou me aprofundar mais pra frente, tá? Mas o nó do norte nos pede o que é? Que a gente desenvolva tudo isso, mas com muito amor pelo próximo. Nossa, que bom, hein? É, porque câncer tem muito a ver com isso, né? É, é muito lindo. E você falando aqui, Tony, me deu uma outra, outro raciocínio paralelo aqui também, né? Eu não sei, muita gente que tá aqui hoje pode ter visto tudo. Falhou aí pra você? Tá me vendo? Aqui pra mim tá falhando um pouquinho. É, pra mim tá falhando um pouquinho a tua fala. A tua voz também tá um pouco. Tem problema, a gente vai fazendo devagarinho. Tão pouco. É o horário, né? Então, sabe? Sacanagem, né? Então, tá me ouvindo bem, Valícia? Eu tô sim. Ah, então tá bom. O nó do norte em câncer, ele pede isso. Porque câncer é o signo que nutre, é o símbolo da mãe. É o que acolhe no peito, é o que protege. É o sentido de família, é o sentido de humanitarismo também muito forte, né? Tanto que câncer é regido pela lua. A lua é a grande mãe celestial. É o símbolo da mãe. Então, o sol traz essa questão do pioneirismo, garra e luta de Ares. Porque ele inaugura, obviamente, o ano em Ares, né? Fazendo quadratura com isso. Então, a tradução desses gráficos, desses símbolos é essa. Corre atrás, vai à luta. Corre atrás, porém, com humanidade, com amor, né? O que mais que eu posso dizer? E também ele está em conjunção com alguns elementos menores, mas também importantes dentro da astrologia, né? Ele faz conjunção com Lilith, o sol. Faz conjunção com Quiron, tá? E com o ascendente desse dia que nasce. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um agora. Conjunção com Lilith, gente, é muito interessante. A lua minguante pediu pra gente. A lunação da minguante, olha pra dentro. E tanto Lilith quanto Quiron, que é um asteroide, eles falam sobre nossas feridas. Eles falam sobre nossas feridas. Então, é o momento como ele é o grande doador de vida e traz consciência pra gente. A consciência daquilo que precisa em nós ser curado. Olha que lindo, né? Bonito. Então, ele divide a casa de Ares, nesse dia, com Lilith e com Quiron. O Quiron, em Ares, vamos dizer, qual ferida poderia representar? A falta de coragem, a falta de coragem, a falta de iniciativa, sim, uma apatia, uma falta de confiança em si mesmo. Então, curar essas feridas, né? A Lilith é mais o lado feminino, vamos dizer, né? Uma das mulheres de Adão. Eu falo que é uma mulher maravilhosa, né? Que a gente tá dando melhor Lilith, ainda mais pra mulherada aí. A mulherada que descobriu o poder da sua Lilith no mapa. Ninguém segura. E a Lilith é o empoderamento, tanto do homem quanto da mulher. Que legal. Mas é um empoderamento que ele passa, primeiro, pela cura. Sem a cura interior, fica complicado. E uma Lilith, em Ares, fala de mulheres extremamente belicosas, briguentas, né? E que querem impor as suas vontades, as suas convicções na marra, pra todo mundo. Então, pra gente segurar um pouco essa questão. Você viu que o ano, tá prometendo o ano. Eu achei que o ano de março fosse difícil, viu, Valice? Mas o ano do sol, ele traz muitas dessas exigências pra gente. Consciência, cura, doação, batalha. Deu aquela falhada aí na nossa conexão. Eu ia falar isso pra você, né? Muitas pessoas que estão aqui, provavelmente assistiram ontem, o Valice responde. Eu falei dos arcanos do tarô. Então, eu vejo um quadro de severidade muito grande pelo tarô. Inclusive, o julgamento que é o arcano de Saturno. Saturno, né? E Saturno é um planeta muito severo, né? Muito rigoroso. Aí a gente tem o Imperador, a gente tem o Quatro, que também é bastante rigoroso. Então, assim, eu vejo 2020 como um ano em que a gente tem que cuidar muito disso, não é? Você falou em revelações, o sol evidenciando muita coisa que está rolando por aí. Eu vejo 2020, Tônia, assim, no sentido de apreciar essas tendências, como um ano que vai deixar marca na humanidade, né? Então, assim, já que a gente não pode fazer tanta coisa, eu nunca falei tanto de um ano nas redes sociais, tal como eu tô falando de 2020. E eu sempre falo isso, gente, eu não tô dizendo que o ano vai ser ruim. Eu só tô dizendo que você tem que ser bom. Você tem que ser muito bom em todos os sentidos, sabe? Ativa aí o teu caráter, né? Como você falou, a tua lilite, a tua vontade de ir atrás das coisas, de fazer as coisas virarem verdade. Porque na numerologia é o ano quatro, o quatro pede concretude, sabe? Dá forma pra isso, faz isso virar uma verdade, né? Então, e o sol vem pra botar a luz em tudo. Na medida em que ele joga a luz, ele também faz aparecer o quê? A sombra, né? Então, muita gente vai ser surpreendida esse ano com revelações. Revelações, assim, bem expressivas, né? Diga mais, e aí? Vamos lá, vamos lá. Tô adorando. O pessoal fazer pergunta também, né, Vanice, pra gente, né? Eu vou, então, aproveitar e vou responder pra uma querida aqui, que perguntou, ela falou assim, eu nasci dia 19, né? Eu vou aproveitar e vou falar pra Érica também, que a Érica também nasceu no dia 19. Tem pessoas que nascem no dia 19, elas trazem uma dívida kármica por ter nascido nesse dia, né? Um dos dias kármicos, assim como 13, 14, 16, 19 também é um dia kármico. E os dias kármicos, eles têm uma explicação justamente pelos arcanos do tarô. E 19 é o arcano do sol, né? Então, o que eu posso dizer pra você, minha amiga, é assim, cuidado com os exageros, né? Porque o 19, na numerologia, ele é um tanto bipolar, né? Ele é um bipolar, porque ele vai, às vezes, de um polo, que é o U, para o polo extremo, que é o 9. Ele vai rapidamente, ele é extremamente ansioso, nascido no dia 19, né? Então, eu acho assim, amiga, manera nos exageros, né? Porque o 19 pede isso e o sol também. O sol fala assim, toma cuidado com os exageros, né? Aquela coisa, o mesmo sol que metaboliza sua vitamina D, pode te dar um câncer de pele, depende de como você se expõe pra ele. Tenha respeito pelo sol, busque o teu caminho do meio, que é a melhor coisa que você faz, principalmente tendo nascido no dia 19, né? Tony, eu tô vendo a galera aqui perguntando, todo mundo quer saber. A Nenê, a Nenê é uma pessoa muito querida, ela é uma migona minha. E eu tenho um carinho muito grande pela Nenê também, porque ela cuida aqui, ó, da minha jubinha, né? A Nenê é a pessoa que cuida do meu cabelo. Ela é libriana, do dia 21, né? De outubro, ela me perguntou aí. Então, eu acho que você podia até falar um pouquinho assim, como a gente tem praticamente, acho que 18 minutos, fala um pouquinho assim, dos signos que você acha que serão mais beneficiados, né? Porque daí a gente vai tentar contemplar todo mundo. E talvez depois... Vamos deixar com você, Tony, se não é o astrólogo. E pode... Agora eu tô na fogueira. Mas vamos lá. O que eu não puder, gente, ou souber honestamente responder, tá? Se puderem depois, enfim, me mandar a mensagem, eu vou pesquisar, tá? Então, caso a resposta não surja hoje, mas terão a resposta garantida. Então a gente marca uma segunda noite, né? Pode ser também, né? Olha, antes... Viu, Valice? Queria dar um beijo para um pessoal meu aqui, que eu tô vendo uma turminha legal. A Fabrina, o Neyler, ó que delícia! É minha prima, escritora, fala de sanitário. Que pessoa maravilhosa. Olha, que gostoso, né, Valice? Olha, minha primeira live. Então, Valice, falar um pouquinho dos signos, então, tá? É de uma forma mais generalista, não determinista. Vamos entender assim, tá bom? O sol, ele é regente de leão, né? Então, olha, coisa boa. Então, é... Os signos que têm afinidade entre si, né? Porque os signos são divididos em três, né? Signos de água, de terra. Então, os signos que têm afinidade com os signos de fogo... Aliás, os signos de fogo estão bem na fita. Estão bem na fita, tá? Então, Ares, Leão e Sagitário. Olha, gente. Põe! Põe pra quebrar esse ano. Que tá, é que tá. Muito legal. Signos do ar, que têm afinidade com os signos de fogo. Também estão super favorecidos. Quem são de ar? Vamos lá. Aquário, Libra e... Ai, meu Deus. Vamos lá. Não falha, Tony. Aquário, Libra e Gêmeos, que é o meu ascendente. Gêmeos. Isso. Olha só. Deu branco aqui agora. Mas ao vivo é assim, né? Dá, dá. Tranquilo. Também estão super bem na fita. Tá? Então, o signo de ar... Vale pra ser um dente também? Não, eu tô falando do signo solar, tá? Solar. O signo que a pessoa nasceu, tá bom? Então, já tá respondido aí pra Nenê, porque ela é Libriana, a Érica também. Isso. A turminha de Capricórnio, não sei quem que é de Capricórnio aí, que tá aí assistindo a gente. A turminha de Capricórnio já deve tá sentindo uma cobrança que não vem de tão cedo não. Né? Muita responsabilidade, muitas coisas pra fazer. E aí a gente imagina, esse estélion, que esse conjunto dessa turma toda em Capricórnio, né? A muvuca que essa turma tá criando. Então, os Capricórnianos, em especial, vão se sentir bastante cobrados e vão ter um ano bastante ainda agitado. Tá? Um ano bastante. Tanto pro positivo, quanto pros desafios. O que não é tão gostoso, tá? Mas, de uma forma geral, Capricórnianos vão à luta, pegada. Vão à luta, que também tem muito... À medida que vem os compromissos, a responsabilidade assumida do dia a dia, os projetos, também vem a realização. Tá? Isso que é muito legal. Os ciclos de água, ainda vou ter que dar uma olhadinha melhor. E aí, você não falou do meu. Os outros dois, da turma da terra, todos origem, né? Você é taurina, né, Vanícia? Você é taurina. Taurina! Então, a turma de terra e a turma de água, né? Que já não tem um diálogo tão, assim, harmônico, né? Com os do elemento fogo, não é que vai ser ruim, tá? Eu teria que fazer um estudo mais aprimorado, de signo por signo. Esse estudo eu não fiz. Mas, muito superficialmente falando, de terra e de água, tá? Vão ter, vamos dizer, que se empenharam um pouquinho mais. Mas o solzão tá aí, como a gente falou. O sol, ele tá pra se doar, pra se dar pra todos, incondicionalmente. Claro. O sol sempre traz prosperidade, né? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte também, né, Tori? E é um ano, sabe? E é um ano, sabe, Vanice? Que é o ano que tem uma palavra muito forte que eu posso definir, que é poder. É. Poder. Temos o sol e temos... Precisa tomar um pouquinho de cuidado pra não se tornar autoritário demais, né? Porque a autoridade e o sol vai dar pra todo mundo, né? É, o poder de realização, né, Vanice? O poder de realização, a coragem, a alegria de poder realizar. Eu mesmo te falei, né, amigo, na nossa conversa, né? O que que eu vou aprontar esse ano que tá entrando? Com o carão de pau que Deus me deu. Eu vou abrir esse ano no peito. Na raça. Mas é um grande choque. Ah, mas é assim... Eu vou me mudar. Eu falo, ano 2020 é um ano pra você já entrar nele, né? Com toda a morosidade do mundo, mas com o pé na porta. Que é essa expressão mesmo. Exatamente, o pé na porta. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse estélion, esse conjunto dessa turma em Capricórnio, então, Vanice? Vamos, vamos. Então, vamos analisar Capricórnio. Capricórnio é o signo mais ambicioso do zodíaco. Eu não tô vendo nenhum capricorniano aqui. Capricornianos, falem assim, eu, eu, pra gente ver quem é. É, levantar a mãozinha, eu, 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 né? Eu acho que eu assustei os capricornianos um pouco. Então, o Capricórnio é signo de poder, né? Também. Então, por isso que eu falei, palavra-chave, poder. É um signo que tem muita ambição. É um signo do elemento terra. Ele é de estrutura, ele é de solidez, né? E o capricorniano, ele, essa ambição dele é pra realizar as coisas materiais. É pôr a mão na massa. É fazer as coisas acontecerem. Ele é cardinal, né? Então, os signos cardinais, no mapa de uma pessoa, são signos de ação, de iniciativa. E o capricorniano, ele é um bichinho danado, né? Ele tá lá no sopezinho da montanha. Enquanto ele não chega no alto da montanha, ele não desiste. Jamais. Capricorniano não larga o osso. De jeito nenhum. Você já viu o capricorniano passando? É, ele tede pra gente. Eu tenho uma foto de cabra... Tá picotando um pouquinho pra mim, Vanice. Tá? Vou repetir pra você que é importante. A cabra, né? A cabra, o bode... Não, não ouvi. Eles passam. Não tá ouvindo? Então, vou deixar você continuar a falar. Depois eu falo. Pode falar que nós estamos te ouvindo. Tá um pouquinho... Tá. Tá. Pode falar. Ah, então tá bom. Tá boa. A minha imagem, a minha voz tá legal, né? O pessoal puder dar um legalzinho aí pra confirmar. Beleza. Então, capricórnio... Vanice, ele é um signo extremamente... Agora tá... Essa conexão... A sua conexão não tá muito boa. Tudo que ele se propõe a fazer. Ele é maravilhoso. Nesse sentido. E capricórnio é um arquétipo que não gosta muito de mimimi, não. É interessante. Eu tenho mãe de capricórnio. Meu Deus, isso é uma loucura, né? Eu falo... É uma mulher que ela tem oito... Ela nasceu no dia 26 de dezembro. 26. Já tem um oito. Então, vamos lá, né? Embutido. E capricorniana. Então, é assim, uma excelente gerenciadora. São pessoas que nasceram para o mando, para a administração, para reinar mesmo. Então, esse ano, esse estélion aqui vai mexer com essas estruturas. As estruturas que precisam ser mexidas. Vão ser mexidas. Olha, a gente tem aí Marte, Júpiter, Saturno e Plutão, em Capricórnio. Três desses aqui... Três não. Dois deles são Plutão e... Não, o Plutão aqui, por enquanto. Os outros são pessoais. O Plutão, ele é geracional. Então, assim, o que eu estou falando, na verdade, se aplica para o planeta. Para todas as pessoas, de alguma maneira. Plutão e Capricórnio, ele vem trazendo grandes transformações. Mudanças. E meio que parecido com o Urano. Só que Plutão é o cara, meu, que ele não... Como eu vou explicar para vocês. É um cara que ele é... Ele vem arrancar tudo pela raiz. Ele representa a destruição total. Destruição total. Para que o novo possa surgir. Então, como a gente está... A gente pode associar isso a todas as formas de poder que a gente possa imaginar. Governos. Instituições. Estes vão estar sendo profundamente mexidas. É bem provável. Porque 2020, realmente, mais lá para frente, tem, vamos dizer, uma transição para aquário. De algum desses planetas. Existem algumas especulações. Ah, mas aí é a entrada da era de aquário. Eu, como astrólogo, não sei, honestamente, não posso confirmar cabalmente. Mas pretendo estudar isso mais a fundo. Me chamou muito a atenção. Eu falo que não é a entrada, por exemplo, da nova era. Gente, para poder a nova era vir, a gente tem que mudar o agora. E o Plutão em Capricórnio, o cara está dizendo isso. Olha, eu entrei aqui para fazer uma limpeza. No excesso de ambição, na ganância. Quem será que a gente pensa, né? Desse oculto exacerbado. O Marte, e eu falando um pouquinho agora de Marte e de Saturno, eles são considerados pela astrologia tradicional, o grande maléfico e o pequeno maléfico. Marte é o pequeno maléfico. Mas eles estão dentro dos seus próprios domínios. Porque o Saturno, ele é regente de Capricórnio. Então vamos imaginar aqui, que nessa festa que está rolando nessa casa, com essa turminha aqui do barulho, eles são os anfitriões. Tanto o Saturno como o Marte. Reza a lenda que a gente tem que tratar os nossos convidados com educação. Então eles recebem o Plutão e o Júpiter aí com um mínimo de cordialidade. Então Saturno vai cobrar responsabilidade. Saturno, se você fizer qualquer coisa meia boca com ele, é a torre. É a torre na nossa vida. Uau! A casa cai. E cai, e cai feio. Então ele cobra seriedade, ética, honestidade e trabalho árduo. Uma arte em Capricórnio, ele é mais o lado de busca e de luta. Que eu falo que é aquela vontade de vencer que o Capricorniano tem. Então que nós temos que desenvolver em nós. Esse guerreiro interno que não importa as dificuldades, não importam os embaraços, mas eu vou chegar aonde eu quero. Então Marte dá esse recado. Apesar que Marte também, olhando aqui, deixa eu dar uma olhada, Urano e Marte. Tem aqui, viu, Vanice, uma questão na nem Marte, perdão. Saturno em quadratura com Urano. Saturno lá em Capricórnio, trazendo desafios para esse Urano em Touro. E o que a gente pode deduzir disso também? O Touro, ele representa as forças da natureza. Representa a agricultura, representa, é outro signo de Terra, então a Terra como um todo. Urano são coisas imprevistas, então, e Saturno é a estrutura das coisas. Então vou imaginar essas estruturas, mais uma vez, se revirando. O que a gente imagina com o elemento Terra, as coisas se revirando? Terremotos. Então vai ser uma questão onde a gente vai ver muito. Todas as autoridades sendo testadas, provadas, vai ter muito da rebeldia uraniana, aí provavelmente uma questão do povo se rebelando contra os mandos e desmandos de pessoas do poder. E não é só para o Brasil, não. É a nível mundial mesmo. Então vai ter, como você mesma falou, você viu como que casa bem, Vanice? Nossa, total! Muitas revelações nesse sentido. Tu também. Deixa eu ver o que mais que eu posso aqui acrescentar, então. Então, a questão da conjunção é quando os dois planetas estão casadinhos, estão quase de mãozinha dadas em parceria. Então Marte vai estar fazendo conjunção a Júpiter. Júpiter, tudo que ele toca por onde ele passa, ele expande, ele aumenta. Ele é o grande benéfico. Mas imagina um mapa que você vai fazer de uma pessoa com câncer. Com Júpiter mal aspectado, que a gente fala, não é bom. Isso expande. É. Então você pega um planeta briguento, delicoso, de guerra, de mão dada com algo que expande. Então, o recado está dado, né? Vai ter... Vai ter treta. Vai ter treta, como o povo fala esse ano. Depois, tem os aspectos bacanas, né? O Júpiter fazendo assistiu com o Netuno e o Netuno estando em peixes. Então, assim, a questão do despertar dos seres humanos para realidades outras que não apenas a busca incessante, egoísta, de só pensar em si mesmo. Então, expandindo essa consciência de que existe algo muito maior que nos une. Que legal. Tony, deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquela coisa que o tempo, quando a gente está fazendo uma coisa gostosa, parece que a hora tem 20 minutos e cada minuto tem 10 segundos. O que a Erika veio mostrar aqui para mim? Que a gente está nos últimos minutos, porque senão o Instagram derruba a gente. Tem que agradecer o Instagram, né? Mas ele é contundente e a gente não consegue nem salvar a nossa conversa aqui no Stories. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue depois um outro horário, nem que seja em janeiro, para a gente voltar a falar com a turma. Eu quero que você dê o seu Instagram para o pessoal te mandar direct, te fazer perguntas que você mesmo se propôs aqui. Fala para a gente não perder esse momento. Então, vamos lá rapidinho antes que caia, né, Vanice? Olha, gratidão, minha queridão, grande, ó, beijo para você. Obrigado. Amei também, viu? Mas diga, como as pessoas acham? Eles vão me achar no Instagram como Tony com Y meia oito cinco oito. Tony. Então, é o Tony, T-O-N-Y meia oito cinco oito. Sempre coloca o arroba antes, né, no caso aí, porque é Instagram, né? E vamos mandar as nossas perguntas. O Tony faz vários atendimentos, vocês vão ver lá no perfil dele, né? Tony, muito, muito grata mesmo pelos seus esclarecimentos hoje. A gente, ó, a nossa audiência aqui só cresceu. Então, tá bom, né? Um beijo grande para você aí, em campo grande, né? Beijo grande no campo grande para você, para toda a tua audiência. Se quiserem me seguir também, vou ficar muito feliz, né? Aqui no Instagram, no YouTube, tenho muitos vídeos, inclusive falando sobre o ano de 2020 também. Tony, beijo enorme para você, fica com Deus, fica na luz e a gente vai voltar a fazer live de novo. Tá bom? Convinado. Beijo, até logo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, gente, beijo para vocês também. Tchau, tchau. Tchau,